As regras rodoviárias mais absurdas do mundo Estados Unidos Nos Estados Unidos, se a estrada estiver livre, você pode virar à direita mesmo com sinal vermelho. Canadá No Canadá, na ilha do Príncipe Eduardo, a buzina deve ser tocada ao ultrapassar. Austrália Proprietários que estacionarem seus carros e deixarem destrancados serão multados. Chipre Os motoristas em Chipre são proibidos de comer ou beber qualquer coisa enquanto dirigem seus veículos, incluindo águas, se fizerem, serão multados em 80 euros. Dubai Se você vê um camelo na estrada, ele tem preferência, você tem que deixá-lo passar. Para ir para ir para ir para Se você vê um camelo na estrada, ele tem que 나�rar e fazer saúde.